Com deficiência física e dificuldade de locomoção, Maria passa a maior parte do tempo dentro de casa. É que a rua em que ela mora no Maiobão já não oferece condições para que ela consiga sair. No lugar da cadeira de rodas, a tentativa de andar tem sido com a prótese, mas é difícil. Não pode sair porque se não cai, né? E machuca, né? Tá com uns dois meses que eu caí, deu um jeito no braço. E a cadeira de roda que poderia ajudar na sua locomoção, tá parada? Tá parada. Tá parada, parada. Não tem condição de andar. A Rua dos Gaviões e todas as transversais, segundo os moradores, já constam como asfaltadas na Prefeitura de Paço do Lumiar. Mas a realidade é que somente areia e pedras são colocadas de tempos em tempos. Enquanto isso, as denúncias são pela situação de praticamente isolamento em que muitos vivem. É daqui pra pior, nem manter a melhora. Até agora, exatamente a pior. A melhor tá mais ou menos assim, ó. Mas o resto, tudo pior. A avenida principal, por ser uma avenida principal que dá acesso ao ponto final de ônibus, as paradas final, até o centro, tá tudo desse jeito. Para Selma, não faltam prejuízos no salão. Fica difícil. A maioria nem gosta de vir. Devido à rua, né? Que é tão ruim o acesso pra vir pra cá, ainda mais quando chove, né? Fica tudo alagado, a gente não vê onde é que tem buraco, onde é que tem nada, porque também não tem orçamento de esgoto, não tem nada. Aí é tudo misturado. Aí fica assim... Quando chove, a gente não vê o chão. Dá na canela a água.